A Palavra de Deus para hoje Jesus, no trecho do Evangelho de hoje, dirigindo-se às multidões, disse Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas Dizendo, tocamos flauta e vós não dançastes Entuamos lamentações e vós não batestes no peito Veio João que não come e bebe e dizem Ele está com o demônio Veio o filho do homem que come e bebe e dizem É um comilão e um beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras No tempo de Jesus, também no nosso tempo, as coisas do mundo que são anunciadas recebem atenção As coisas de Deus que são anunciadas não recebem atenção As coisas do mundo que são anunciadas são assimiladas facilmente e não recebem críticas Os João Batistas e os Jesus de hoje também são criticados como loucos, como comilões e beberrões Como amigos dos malfeitores e pecadores Como está a nossa abertura para as coisas de Deus que são anunciadas? Como está a nossa abertura para a vinda do Senhor neste Natal? Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Amém